Música Música Passou um deserto maluco Música 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 Vira foda! Bora! Vem na perna! Não estou mudando! Camara, hora do talho! Atentado aqui! Então nós vamos ficar parados! Eu sou good? Por enquanto sim, não vamos ficar esperando. Puts, não foi assim que eu imaginei esse dia. Perseguem os hereges. Todos devem conhecer a dádiva dela. Se esses malucos estiverem encostados na minha nave, você vai pagar, Will. Acho que eles não estão nem aí pra Milano. Vai a chance. Eles já sabem que a gente está aqui. Eu vou ficar surpreso de combinarem o lugar todo. Você disse que a gente precisa subir, né? Subir mais que isso, mas já é um começo. Eu nunca achei que fosse enfrentar de novo a tropa nova. Essa não é mais a tropa nova. É, isso não conta. Mas quem são eles ou o quê? Por que eles brilham? Que tal a gente não querer saber só pra variar? Quanto tempo eu vou ter que... ...que ouvir vocês dois brigando? A gente não tá brigando. Só estamos... ...descordando algo. E foi ele que começou. Dá pra passar por aqui. Muita gente. Você consegue. Olhe a barriga. Encontrem os intrusos. A Corel pode ter levado a 9 pra Zenda pra informar... Olhe! Eles estão rezando. Em que inferno a gente foi se meter? Saca só aquele grandão. Não tem cara de tropa nova. É um bruxo. Observem o fluxo de magia para o altar. Mas magia não existe. É? Bora. Vamos sair daqui antes que esses pitolados nos vejam. Parece que a gente esbarrou com uma seita bizarra. Já falei que isso não é problema nosso. Vai ser se tiverem dominado a tropa nova. Sem nova. Sem multa. Sem problema. A gente devia contar pra alguém. Manda pro seu diário. Bora. Aqui. Como você sabe? Eu não sei. Só estou indo o mais longe possível daqueles pitolados. Essa porta está trancada. Eu disse por aqui. Eu não sei. Eu não sei. Aliás, eu não quero mais conversa com ele. Com quem? Você! Tarde demais. Você acha que... Tá. Deixa a porta comigo. Alguém tem que tirar a gente daqui. Alguém tem que tirar a gente daqui. Ali! Opa! Eu não sei. Eu não sei. Abati outros soldados elementos da tropa nova. Aí, Drax. Deixa os notários pra gente, parceiro. Acaba com eles, Drax. Acaba com eles, Drax. Olha pra eles, Drax. Cara deles. Olha as minas! Olha as minas! Guarda eles, Drax! Joga na direção deles, Drax! E agora, líder? Facia eles, Drax! Essas tombas estão complicando o combate! O traidor deve sentir a força da nossa cooperação! Deveríamos ter confiado na direção do Coelho! Não vou ficar, Drax! Imensa força permanece desperdiçada! Sem pena! Precisa de espaço, Drax! Uau! Não fiz isso pra eles! Havia um tempão que eu não explodia nada! Se não fosse essa armadura chique da tropa nova... Ah, ele já era! Se não fosse essa armadura chique da tropa nova! Não! 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 Ele já está nessa drones! Pπο... Um, enfim, desculpa... Vista na gravidade! É só aqui. Essas portas foram barricadas. Quer dizer que pelo menos alguém tentou resistir. Ah, ajudou muito. Não temos como afirmar. Ainda pode ter mais gente na estação. Ou talvez tenham sido os sobreviventes que fugiram na esperança de Hala. Você estava no mesmo elevador que... A Gamora tem razão. Oh, eu espero. Impossível todo mundo ter morrido. E não morreu. A maioria se trocou de lado. Quer dizer, alguém deve ter escapado. Você está se referindo a sua ex-amante e a menina. Preciso acreditar que a Corel estava naquela nave. É, bom, acreditar não muda as coisas. Por que esse conflito interno na Nova? Talvez eles não estivessem agindo livremente. Pareciam saber muito bem o que estavam fazendo. Ah, aquilo é... Vamos fingir que a gente não viu isso. Então vamos logo com essa porcaria. Todos verão. Todos crerão. Será que esse tipo de coisa está acontecendo em todas as estações da Nova? É nisso que dá a conectar todo mundo num sistema de rede interligado. Ou é isso que acontece quando alguém é desconectado da rede? Como é isso? Angar? Aí vamos nós. Qual era o código de acoplamento? R73-4PL. Tá falando sério? Sempre. Você é a minha nova pessoa favorita, Maroma. Eu sou o código. Claro que não. Olha ela ali. Vem pro papai. 4P. Pronto. Beleza? O hangar tá livre. Estendendo as passarelas. E... O que foi? Os grampos não querem soltar. Os pitolados devem ter acionado o confinamento. Você pode hackear? Não seria um confinamento se o pudesse. Vou posicionar e aquecer os motores. Mas vou ter que soltar os grampos manualmente. Beleza. É só soltar os grampos e não morrer. O perigo está espreita. Devemos nos preparar. Todos os fiéis dirijam-se para o hangar central. Inimigos à frente, Peter. Ninguém escapará da sua luz. Fala baixo. Inimigos à frente, Peter Quill. Vamos cuidar dessa história. Se concentra nos grampos, Peter. A gente tenta te proteger. Aí, Rocky. Dá pra tocar uma musiquinha aí da Milano? Vem as canções do mar, Katakiana. Como é que a gente solta esses negócios? Não tem um cara de manual de usuário. Precisa atirar nessas porcarias. Um já foi. Tá. Atirar nos grampos. Eu consigo isso. Está precisando de motivação, Peter. Como é que pode abrir um pano para ser derrotada tão foda? Ah, você vai deixar mais um destruído. Beleza. Temos a Milano ativada. Aí, cadê a música? Vou tocar fla-flá. Eu não tenho nada. Ele vai ter em circo? Seja qual for a que eles ficaram, eles não brigam e seco isso. Tendo a tropa nova, pirec dá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O problema é de mim! Minha nave! Deixa comigo! Cuidado! Você quer fazer? Se prepara! Eu seguro ele! Eu seguro ele! E agora? Deveríamos ir para a Contraxia. Discutir nossos problemas tomando um mal de catatia. Não é uma má ideia, mas... A gente devia denunciar o que vimos antes, certo? Esse é o nosso maior problema, Quil. Vem, Grunot. Temos mais o que fazer. Aqui! O que deu nele? A abominação nunca está feliz. Mas o Rock tem razão. A comunicação já era, o rastreador não parou a contagem e a Corel pode estar em qualquer lugar. A coisa está feia. Estamos entre dois objetos pontudos. Entre a cruz e a espada, você quer dizer? Foi o que eu disse. Ela sabe que precisamos de descanso. Então... Contraxia? A gente devia ir para lugar nenhum. Ah! Outro lugar adequado para participar de elevações liberais. Para denunciar o que a gente viu. Olha, eu e o Cosmo temos história. Ele é o chefe da segurança, vai avisar as pessoas certas sobre a rocha. E o rastreador e a multa? O Rock tem um contato em lugar nenhum. Dois coelhos com uma cajadada. Ok. Vou definir as coordenadas. Que tal... Falar com o Rock? Peter Quill, o que significa dois coelhos com uma cajadada só? Significa resolver dois problemas com uma única solução. Ah! Eu sabia! Não tem coelhos em lugar nenhum. Só se a gente contar o Rock. Pra mim, eles são parentes. Não gosto do rastreador da nova no assento do Peter. Esse cronômetro me deixa nervosa. Três ciclos não é tempo suficiente. Se não der pra remover esse negócio em lugar nenhum, vamos precisar de uma nave nova. Se o Quill se importasse mesmo com essa equipe, ele não perderia a cabeça toda vez que uma ex-namorada aparecesse. Oi, a gente... O que houve? Não houve nada, Quill. Nadinha mesmo. É... tem algo errado com o Groot? Não. Ele só tá desfolhando. Coisa da estação. Qual é? Eu sei que é mentira. Vocês estão tramando alguma coisa. Não é da só quanto que a gente tá fazendo. Não podemos conversar sobre isso? Não fica de conversinha. Quero ver você cumprir a sua palavra. As coisas vão melhorar. Eu prometo. A gente vai dar um jeito. Que nem você prometeu antes de Seknar? Sai fora, Quill! Assasina? Acredita que o episódio a bordo da rocha se qualifica como um mote incorreto? Me pareceu bastante óbvio. Mesmo que os rebeldes estivessem sob a influência de uma força misteriosa? Isso não muda o fato de que eles rejeitaram as ordens da tropa nova e mataram seus companheiros. Acho isso... asqueroso. O Quill é o maior lambibotas que eu já vi que eu preciso só essa por se curvar a tropa nova. Eu sou... Opa! Gamora! Tava... só admirando esse... anel super irado que eu dei pra minha assassina super irada favorita. Como o gesto do meu... cê sabe. Gesto do quê? Do meu eterno compromisso de não ser assassinado por você. Vai precisar de mais que um anel. Mas admito que ele é bem bonito. Como você sabia que tipo de anel era? Digamos que você não é a primeira assassina a cruzar o meu caminho. Mas fico feliz de ninguém nunca ter mandado a mulher mais letal da galáxia atrás de mim. Esse nome é um grande engano, sabia? Todos acham que é por causa dos trabalhos sujos que fiz pro Thanos. Antes de... sabe... trair ele. Na verdade, eu já tinha me juntado à resistência. Foi numa missão em que ninguém morreu. Quero saber sobre essa missão da resistência. Ainda mais se ninguém morreu. Acho que você não vai gostar dessa história. Por que não? Você não vai gostar muito do que a Coral fez. Tá bom. Para começo de conversa, era o fim da guerra. A resistência tava perdendo. E feio. Os Chitauri sabiam. Thanos sabia. Todos sabiam. Mas um dia, o Thanos morreu. Primeiro, todo mundo achou que era mentira. Fatos falsos plantados pra desentocar a resistência. Mas quando ficou claro que era verdade, a Coral viu uma oportunidade. E partiu numa missão pra acabar com a guerra de uma vez por todas. O ataque final a Chitauri primordial? Aquela missão secreta em que a resistência capturou a rainhazinha? Só que o plano original da Coral não era capturar a menina. Ela só me levou na missão por um motivo. Era pra eu matar a rainha. O quê? Não acredito. Para e pensa um pouco. Ela tava de luto. Sabe disso? Os Chitauri tinham matado o marido e o filhinho dela. Ela só pensava em vingança e eu era o instrumento certo. A Coral nunca iria mandar matar uma criança. Ela jamais faria isso. Acredite se quiser. Mas hoje ela é outra pessoa. Todos nós somos. Alguma coisa mudou. Talvez por causa da Nikki. Enfim, eu me reposei e a gente ganhou a guerra sem ter que matar mais ninguém. Mas depois, sabe-se lá por quê? Eu fiquei conhecida como a mulher mais letal da galáxia. Por que você acabou traindo o Thanos? Quer dizer, ele não te adotou quando você tinha uns... Cinco. Basicamente, ele nos criou e ensinou tudo o que sabemos. E aí, o que aconteceu? Como você saiu dessa? Erro. Achei a resistência. O quê? Era uma obsessão do Thanos. Ele queria que eu e a Nebulosa varrêssemos a galáxia atrás deles. Nós duas daríamos tudo o que tínhamos para achá-los primeiro. Mas quando eu os achei primeiro, fiquei orgulhosa de dar a notícia. Cheguei em casa... E ele estava falando completamente sozinho. Conversando com uma tal... Senhora Morte. Nem parece sinistro. Eu achava que ele nos amava. Na sua própria maneira, meio torpe. Mas... Thanos não almejava o equilíbrio da galáxia. Ele estava apaixonado pela morte. Literalmente apaixonado. E por ela, ele mataria todo mundo, incluindo até suas duas filhas. E você decidiu se opor. Isso. Em vez de entregar a resistência ao Thanos, me juntei a eles. Eu... Eu nem sei o que dizer. Não há o que dizer. Depois da Guerra Galáctica, fui viver minha vida. E agora estou aqui, me divertindo pra caramba com vocês. Não troco essa vida por nada. Mas, sério... Valeu por me contar tudo isso. Imagino. Eu preciso esvaziar a mente. Este livro não está ajudando. Se quiser uma sugestão, acabei de terminar. Análise da ineficácia de estratégias de defesa em escala planetária na Guerra Galáctica da Mente Global. Que parte disso ajudaria a esvaziar a mente? Nenhuma. É uma leitura irritante. Ah... Groot... Por quê? Eu preciso perguntar isso pro Groot quando ele estiver livre. Talvez devêssemos consumir o resto das rações antes de lugar nenhum. Pra abrir espaço. Eu passo. Não está com fome? Já dei uma olhada no armário. Tudo que temos são pacotes de ração número 5. Ah, sim. Os ovos desidratados são nojentos. Por que ainda há leis sobre estratégias de guerra assassina? Saudades da Guerra Galáctica? Saudades de perder um planeta após outro pro inimigo? Me refiro a quando trabalhou para a Tropa Nova. Quando era uma heroína. O Drax acabou de chamar a Gamora de heroína. A Tropa Nova nunca me considerou uma heroína, Drax. Só fingiram até a guerra terminar. Ah, Rocky. Abre um dos meus filhos. Abre um dos meus filhos de grandeza. Não, não. 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 Vá para a casa daqui! Talvez devêssemos verificar outras estações da Nova para ver se está tudo bem. Quer ver como vai a tropa Nova? Faz isso depois que a gente chegar a lugar nenhum. Temos que evitar deixar o corredor mais bravo. Por quê? Ele fica fofo quando está bravo. Ainda estou pensando no episódio que ocorreu na estação da Tropa Nova. Foi mal, Drax. Achei que pagar nossa multa ajudaria, mas só deixou tudo mais complicado. Não se desculpe, Peter Quill. Nosso encontro com a Tropa Nova me deu mais clareza de propósito. Temos que investigar e enfrentar essa... Opa! Calma aí, Drax. Não vamos enfrentar a Tropa Nova se der para evitar. Vamos deixar o Cosmo cuidar disso. Os soldados que vimos não estavam agindo como oficiais da Tropa Nova. E os sacerdotes de túnica foi tudo muito perturbador. Então, aquelas coordenadas... Estão no seu console. Beleza. Lugar nenhum, aí vamos nós! A última base do universo conhecido, o lar das melhores ofertas que se pode achar no mercado paralelo. E de um macarrão surpreendente. Sempre me pergunto quem que descobriu esse lugar e falou... Ah, olha só. A cabeça decepada de um celestial gigante. Vamos fazer nos buracos e morar lá. Eles queriam um tecido cerebral. Muito raro. Muito vanejo. O comércio veio depois. Junto com o macarrão. O comércio veio depois. O comércio veio depois. O comércio veio depois. O comércio veio depois. Tem certeza de que esse Cosmo é confiável, Peter Quill? Claro. Ele é o chefe de segurança. De lugar nenhum. E portanto, deve trabalhar com a Tropa Nova o tempo todo. Só confie. Ele vai querer saber da rocha. O que estão fazendo lá atrás? Mesteira provavelmente. O que estão fazendo lá atrás? Até nunca mais, seus soldados! O Rocky e o Groot foram embora pra valer? Sim. É o que parece. A gente sabe pra onde eles foram? Você foi o último que falou com eles. Ah, o Rocky parecia furioso. E aí, Drax. Onde você quer participar de libações liberais? Não tenho certeza. Talvez na Taverna do Mantlo. Sério? Por que não no Bar de Alan? Porque a cerveja do Mantlo é mais forte. hipoteticamente, se o Rocky e o Groot não voltarem, vamos ter que mudar o nome da equipe? Por que? Por que? Nós já temos um...